Estamos aqui com o Quim Barreiros, vamos fazer aqui umas perguntas. Quim, pergunta que não quer calar, qual é a tua rumaria favorita? A minha rumaria favorita? Olha, eu gostava de ir até ao estádio da Tapadinha, ver o Atlético jogar, por exemplo. Essa seria a tua rumaria favorita? Olha, claro, acho que se deveria fazer uma grande festa, como já se fizeram. Acha que hoje já não se fazem grandes festas como antigamente? Bom se fazendo, mas olha que antigamente era antigamente. Antigamente é que era? Era antigamente. Embora agora estas juntas de freguesia estão a promover outra vez, a ver se reaparecem essas grandes festas. E o Quim é muito bonito. O que eu acho muito bem. E gosta de festas populares? É o meu forte. Não há nada como uma festa popular. Que mais é que é o seu forte, por além das festas populares? O meu forte, além das festas populares, são as garotas. Que tipo de garotas? Eu com a minha idade, meu querido amigo, já não posso escolher muito. Quim, são muitos, muitos anos de sucesso e há aqui perguntas que têm que ser feitas. Diz, diz. Tendo em conta o panorama imobiliário em Lisboa, a vizinha ainda dá a garagem ou já cobra pela garagem? Não, a Câmara Municipal de Lisboa resolveu anular todos os pagamentos a quem vai à garagem. A quem vai à garagem. Portanto. Então, a garagem da vizinha continua sendo gratuita? Ora, gratuita, gratuita. Outra pergunta. Isso só se é que faz sentido. Isso só se é que faz sentido. Ora bem. Outra pergunta. O leitinho da cabritinha, agora há aí uma nova tendência, leite sem lactose. Olhe ao presidente, olhe ao presidente. Estava ali o presidente. Essa nova tendência em que leite sem lactose, leite vegetal, ainda bebe leite da cabritinha. Só leite de soja. Agora há cabritinhas a dar leite de soja. E vem aí uma música, eu gosto de mamar no peito da soja. Olha que é capaz, olha que é capaz. O Kim é o mestre da culinária, correto? Sim. Qual é o seu prato favorito de cozinhar? Cozido à portuguesa. O tradicional cozido à portuguesa? Não é cozido, é cozido. 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 E com essas novas tendências, ainda usa panela de pressão ou já tem uma bimbi? Panela de pressão, na moda antiga. Na moda antiga. E pote. E? E um pote. O que é que é um pote? Onde já chega um pote? Porque antigamente se punha nas aldeias, duas hastas por baixo. Um pote. Pergunta ao teu avô o que é um pote que ele diz-te. O meu avô está no Brasil, provavelmente não saberá, terá outro nome. Amanho ao pai. Amanho ao pai. Pronto, quer deixar uma mensagem aqui para os nossos fãs da Alcântara TV? Olha, o meu muito obrigado ao David Abado, vosso presidente de Junta da Freguesia, pela simpatia que tem e que tem tido para me convidar para estar aqui nesta grande festa, neste grande arraial de Santo Amado. Uma última coisinha. Pode fazer aqui uma palhinha pequenina de uma música qualquer que queira? Não, não. Você agora grava, senhor. Agora gravamos aqui. Um beijinho para vocês todos. Tá? Não. Oh, não.